Música 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 E daqui a pouquinho o tempo está se incluindo a caridade de Alival E aí, meu Deus E comigo a nossa hora achando que eu fiz mil reais Passa Dia 6 Martins E o Sanfoneiro Aleluia E a carteira feira cem reais E aí, tá de mil Tchau, tchau Tchau